E aí Agora o bagulho tá louco meu parceiro O bagulho vai ser louco hein A mesma dupla aí ó Tem Jonas e eu tamo together E ali do outro lado o Felipe Rosas Games e João BR Meu irmão Isso aqui é desafio de duplas Desafio de dupla Vou até chamar meu irmão pra assistir Chama aí, chama aí Tem que ter torcido meu parceiro Comecei aqui com 1.40 já de bicho Caraca maior, é que antes de começar o negócio Você já sai correndo já Claro pô, porque nós aqui é hack Nós aqui é hack Agora fala uma novidade Ai, dei tiro no cara Tê Jonas já tá de como Tê Jonas já tá como aqui ó Ó o cara aqui ó Toma, toma fusta Tava metralhando o cara lá em cima lá Tinha outro aqui embaixo Quem tá lá em cima? O Felipe Rosas Games subindo lá Cadê, cadê Felipe Rosas? Felipe Rosas, cadê você? Ah, tá aqui ó Toma Preciso de life Eu quero Eu necessito vida Eu necessito Eu necessito colete Ai, polodito Polodito Tê boludo, robaste Robaste-me Tê Jonas Tê Jonas, corta uma colidade Tê Jonas Eles tão por aí mano Estou bugadona Ai, aqui Tê Jonas Matei Tê Jonas Ai Matei, morri Ai, ai, ai Caramba Matei, morri, matei Ai, ai Boa Meu Deus de santo Certei 7 naves Vamos, tio Get it Sim, tio Uma ureca Balança o short aí Que eu acho que tá sujo, hein Hum, hum, hum Isso tá aí com um pouquinho Isso tá aí com um pouquinho de merda assim Nossa Que violência, uma ureca Mano, o João tá só com açopro Se ele bater o mindinho dele, ele morre, velho Se bater o mindinho, ele morre Eu vou só comer Na pistoleta, porque ele vai mostrar como Ai, aqui, 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 TJ Ai Ai, batei Nossa, mano Fui pra vala 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 Life of the crimes Vamos aí, Felipe Poxa, mano Vocês são de metralhadora Eu tô de pistoleta, mano Eu tô de pistoleta Eu tô de pistoleta Eu tô de SMG SMG Já, 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 já te atendo, moleque Vambora Ah, mano, eu fui Pua, velho Vai voltar Tá o cara aqui, hein Rodou os controles Ai Matei Meu Deus do céu, velho Eu matei ele, velho Como? O que eu matei? Cadê você, TJ? Tô tentando sair daqui Que eu tô no encurralado Tá com o que que tá Ele, ele aí, moleque Cadê? Aí, ó No mapa aí O que que tá ralado aí que tu falou? Tu falou que tá ralado O que que tá ralado aí, TJ? Meu joelho, meu joelho Sabe por que tu falou um negócio De encurralado? Tá doido Tu falou isso Aqui em cima da telhada aqui, ó Pera aí que tem mais cadeia aqui, ó Tomou na cara Toma Ixi, caiu ali O corpinho caindo ali, ó Vem aqui, TJ A thumb, a thumb Vambora, eu não juro daqui, ó Correndo aqui, ó Eita, vambora, vambora Ixi, beleza Nossa senhora Nossa senhora O cara tá de explosão? Como é que eu não tô... Também não tô de... Ó, aqui, 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 o João Aqui, ó Sapecando aqui o João Aqui, ó Sapecando as granadas aqui, ó Meliante Ô, meliante Meliante aqui, ó Sapecando aqui Esse meliante Não morreu na granada, Luiz, era? Ah, não O João Morri O João tá de lambiesta comigo, velho Ah, para, o Felipe não morreu, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cadê, 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 cadê Como que o Felipe não morreu ali, mano? Toma Hum, quer outra? Ah, assistência, assistência Eu matei ele? Não, velho Matou, matou Matei o João? Não Não O rosa do game vai ser matou Ah, mirou no outro, velho Porra, mirou no outro, velho Dava pra matar os dois ali, ó Maraquinha Maraquinha Opa Oi Tudo bom? Cara, tá zoando Calma aí, Felipe Oi Nossa, mano Pronto E olha que eu tô sem um Mas eu tô aqui no Sem dó Tô aqui no controle, velho Ah Vamos respeitar o campo do inimigo Do amiguinho Caralho, moreca Você não tinha matado eles não, moreca? Eu matei um que tava aqui na direita O outro na esquerda Meu Deus, eu tô andando tranquilamente aqui Andando tranquilamente Pensando que era a favela onde eu nasci Não, mas também não é sinal Que na favela onde nós nasci Eu também tenho os inimigos Tenho os Batman, né? Cadê Vamos aqui, ó Subir aqui, ó Subir aqui, ó Pronto Eu também tô, viado Ali, ó Ai, mano Do céu, velho Eu tava ali Pensando que tava no Titanic E o Leonardo DiCaprio E como é que o nome da outra menina ali? Pô, tá eu Jack e a Rose E a Rose Caraca A Hermione não fez Titanic, não, velho Só pra te avisar A Hermione é de outro filme, velho É, é Tá ganhando Nossa, mano Vou recarregar, velho Aí, ó Aí, ó O Flip Ross Game tá de tocaia, mano Lá atrás Só a cabecinha, velho Já foi, já foi Ixi, tem um aqui, ó Só a cabecinha aqui, ó Tô só a gotinha da vida Ah, velho Morreu, matou? Não, eu tava recarregando Ele já tava no chão morto E eu morri Mas parada aqui, ó Isso aqui vai dar Vai ser sucesso Aí, vai, 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 vai Ui Aí, vai, vai Não morre não, moleque Ah, grana, grana, grana Ai, 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 ai Não matou? Sem bala, mano Não Nossa Senhora Caralho Vocês acham as arminhas diferentes? Vocês estão de arminhas diferentes E eu tô aqui de pistolinha Caramba Chega aí, meliante Chega aí, meliante Chega aqui, meliante Chega aqui, meliante Aqui o bonde é nóis Aqui, o bonde é nóis Aqui, ó P.H. é nóis Só os maloca Só os maloca, meu parceiro Tio, cara, tá do outro lado aqui, ó Ele ficou sem balas, hein, mano Boa, T. Jonas T. Jonas, aqui Nossa Senhora também matou sete vezes E eu matei um Brasil e Alemanha Total Brasil O cara é cheio de onda, o Brasil Pra lá O cara é zoador, né Patriota, ele Ui Eu vou ficar aqui, ó Só aqui, ó No mirante aqui, ó Meu parceiro, ó Ai, não, 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 não Ai Eu não tinha conseguido Ficar aí, não, Mara Ah, velho Esse traje do João BR é mode, velho Não é possível Não é possível Capei da morte, meu parceiro Capei da morte, meu parceiro Vambora, vambora aqui, ó O Mareca morreu, né? O Mareca nasceu de novo. Ah, não, Mareca. Deixa eu viver. Tá viva aqui, ó. Tá viva aqui, ó. Tá subindo aqui, tem nem um macaco doido aqui, ó. Verdade, verdade. Ai, ai. Nossa. Boa, T-Jonas. Tamo together. Vambora aqui. A história é muito ruim, já. Eu, eu, eu acho. Eu encho vocês de tiro. Vocês não morrem? Eu acho que da hora a pistola ir. A história não, mano. Eles são nem atrás, não tá? Eles são de metralharia. Eu acho que isso aqui é. Aqui, T-Jonas, aqui, T-Jonas, aqui, 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 aqui. Eles tão vendo nós, né? Onde eles tão, mano? Eu sei, nós também tão vendo eles. Eles tão lá atrás, né? Ah, ah. Esse aqui é o ovo fácil, Mareca. Pera aí, aí tu entrega, tá entregando aí, né, velho? Opa, Mareca. Nossa. O ovo fácil. Tomou, T-Jonas? Não, não, não. Tô de seu lado aí, ó. Ai, meu Deus. Se eu estou cercado, se eu estou cercado. Se eu estou cercado, vamos me flanquear. Vamos flanquear. Olha lá, como é que o cara me mata depois que está no chão morto, velho? Isso que eu não consigo entender até agora. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Boa, T-Jonas. Ali ele já era, ali ele já era. Ali não tem como, aí, ó. Ah, olha lá. O fila da mãe não morre nem a pau, doido. Pronto, morreu agora. Ai, meu Deus do céu. Tem uma parede invisível ali, velho. Nossa, carrega. Véi, pistola lá. Não arranca sangue nenhum dele, mano. Ixi, não chega lá, não. Chega lá, não, T-Jonas. Ai, ai, chegou, chegou. Ai, ai, é. Chega lá, não, chega lá, não. Uma granadora. Nossa. Vai ver, Felipe, dá pra virar, hein? Como é que não morre? Como é que não morre? Eu tô jogando muita lá, velho. Não morre. Dá pra ir, Felipe. Mano, não tá. Eu acho que não dá, não. Não tava pegando, não, velho. Não tava pegando. Eu acho que dá, não. Não tava, não. Hum, também peguei bola, hein? Ai, Jonas, eu não cheguei elas. Ixi. Caramba. Eita. Aí, estão encostando em nós, velho. Estão encostando em nós aí. A gente tá mesmo chegando aqui, velho. Ô, Felipe. Não, velho. Eu tô de pistola de novo. Encosta, filha. P.H. é nóis, hein? Caramba. É, mano. Nós vamos perder, hein? Vai não, vai não. Pergunta por aqui. O que aí, TJ? Olha só a cabecinha. Ai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. T.J., cuidado aí. Aqui não, aqui não. Aqui é local vermelho. Zona vermelha aqui, mano. Aqui, ó. Ai. Ai, TJ aqui. Matou aqui, matou aqui. Matou aqui. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Nossa, velho. Esse job, ele é muito cagão, viado. Ele é bom, rapaz. Ele some das balas, igual um ninja guy. Caramba, mano. Tinha só bala de doze. Problem solved. Caramba, mano. Pensei que minhas iam ganhar. Ah, chama doze. Aí, vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar agora, hein? É agora. Você matou. Caramba. É. Ah, olha. Tudo na granadeira? Não, não, não. Um foi na granada e o outro eu vou morrer agora aqui. Ai. Ai, vai desviar, desviar. O que se eu matar da granada do branquinho? Só matar da granada por aqui, será que eu consigo? O TJ tá mirando errado, velho. Ai, matei. Matei no final, velho. No do céu, no finalzinho. Que partida, mano. Que partida. No finalzinho, mano. Tira bem nos peitos dele. Boa, boa, boa. Tira bem nos peitos dele. 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 Obrigado.